Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Calabraga, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje vamos falar dessas unhas aqui que eu amo. Quem já conhece meu canal, quem é aqui, minhas queridinhas que estão me seguindo, sabe que eu sou a louca dessa unha aqui da Genaio. Gente, eu comprei recentemente aqui na Shopee essa daqui da caixinha que vem com 100, eu nunca tinha visto essa daqui. Eu sempre falo, tanto que eu tenho vários vídeos aqui no canal, tem até um vídeo recente, a unha que eu tô agora, que é essa aqui, que é uma tip, que é essa tip aqui, ó, da Genaio também. Eu só conhecia, assim, gente, em saquinhos, que elas vêm, assim, ou coloridas ou leitosas, né, pra gente fazer uma nail art, e já vem, assim, eu fiz vídeo já mostrando como aplicar e como deixar a tip virando, tornando, transformando em unhas postiças. E tem também, olha que legal, eu tava procurando isso aqui, achei. A gente sempre acha coisa quando a gente não tá mais procurando por ela, né? Então, essa aqui tá lá, tá errado, né, aqui. E essas daqui são unhas postiças, né? Eu pago esse valorzinho, às vezes eu pago mais barato. Essas daqui já são, mas elas são bem maiores, ó, tá vendo? Elas são bem grandinhas. Eu descobri agora na Shopee, essa lindeza aqui dessa caixinha com 100, e ela é piquititinha, gente, pelo amor de Deus. Ela tem aquele formato lindinho, quando você só quer ficar com uma unhazinha básica. Ai, 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 vamos ver se essa unha aqui eu vou gostar, porque... Gente, eu vou ter que tirar isso aqui no dente. Ah, saiu. Como é que pode a pessoa sempre apanhar com a embalagem? Olha isso. Oi, miudiquinha, miudiquinha. Ó, vamos ver se vem com a numeração. Vem com a numeração na pontinha. Essa aqui, se eu não me engano, é a número 7. Gente, número 7 nunca dá, meu Deus, não sei o que eu tô testando. É, essa aqui é a número 2. Deixa eu ver aqui já a número 0 ou a número 1, que eu acho que sempre dá no meu dedo. Essa aqui é a número 1. Olha, gente, olha que tamanho bonitinho. Você pode deixar menor, você pode deixar desse tamanho, que é um tamanho padrão. Tanto que é que eu tô usando aqui, ó, eu cortei bem menor. Mas olha que delicadeza. Gostei muito, hein? A qualidade parece-se muito boa. Vamos ver se... Gente, desculpa, minha voz tá um pouquinho pegada hoje, tá? A garganta tá querendo ficar arranhadinha. Por isso que eu tô falando assim um pouco mais baixo. Vou tentar falar mais alto. Vem com uma pequena rebarbinha aqui na ponta, né? Que a gente sempre tira lixando. Aqui atrás mais flexível e na frente mais durinha. A curvatura dela é mediana, tá vendo, ó? A curvatura dela não é curvatura C, mas é uma curvatura boa. Isso aqui é excelente. Gente, essas unhas da Genaio, elas são excelentes pra quem tem a unha mais retinha. Como a minha. Quem tem aquela unha mais curvadinha, talvez não se adapte muito. Ou, né, faz os testes aí. Mas essas daqui da Genaio são perfeitas pra minha unha. Porque são bem retinhas, ó. São unhas retas. Vamos lá, vamos testar. Vou separar aqui e vou colocar com vocês. Dessas da Genaio, eu comprei essa aqui na cor leitosa, né? Que é a natural. E essa aqui no tom nude. Só tinha essas cores que eu não fui comprar. Por isso que eu comprei. Eu nem curto muito essa. Eu gosto muito de cores... Ah, eu tô tentando abrir. Não dá. Eu gosto muito de nude. Mas esse nude aqui, beige, eu não gosto muito, não. Só se ele for um pouco mais transparente, que aí dá aquele efeito realista. Mas não é o caso dessa aqui. Essa aqui é um nudezinho mesmo. Bem beige. Não vou abrir ela agora. Eu comprei justamente também, talvez, pra testar se a colorida era mais dura ou não. Ah, vou abrir. Vocês não merecem ver eu brigando com a embalagem, né? De novo. Então, já abri aqui no dente. Tá brincando. Ó. Nossa, a colorida é bem mais dura na frente. Entendeu? Aqui, ó. A frente é mais flexível. Na parte da frente aqui da nude, ela é bem mais dura. Essa aqui é que número que eu peguei? Número 4. Que geralmente eu uso aqui neste dedo. Tá vendo? É um nude. Gente, eu não tô gostando da iluminação de hoje aqui. Tá meio estranho, tá sem cor. O dia tá tudo nublado. Tá fazendo efeito até aqui na minha iluminação. É. Vamos ver direitinho, então, aqui. Se eu vou aplicar. Talvez eu aplique. Ah, porque eu não quero aplicar. Não sei. Pra que eu comprei, então, gente? Peraí, deixa eu ver aqui. Se eu coloco, então, duas dessa. E duas da outra. Essa aqui é que número? Talvez eu coloque assim, então, mescladinha, né? Vou passar o identificador de vermelho aqui pra ficar melhor. Ou eu pego a... Deixa eu pegar três dessa aqui. Assim, hein? Acho que vai ficar melhor assim. Essa aqui é o quê? Quatro. Acho que vou colocar duas dessas e o resto é leitosa. Melhor. Então, bora! Gente, desculpa. Eu tô com a voz muito lenta, muito desanimada. Que que é isso? Nem parece eu. Vamos lá, vamos animar. Ai, agora eu consertei. Tava pegando errado. Cinco pra cá. E essa aqui é número três pra cá. Tá, então, eu vou colar assim. Três leitosas e duas nudes, né? Pra gente ver até a mesma comparação, né? Pra saber... Ai, desculpa. A gente tava falando muito lento. Parece uma pessoa lerda falando. Então, vamos lá. A cola que eu vou usar é a cola Tecbond de viscosidade 3. Ué, pra onde foi minha cola? Meu Deus! Pode não parecer, mas eu estava há horas procurando a minha cola. Levaram daqui... É sempre assim, eles levam minha cola, aí depois não devolvem, sabe? Aí ficam usando, aí depois não colocam aqui. Gente, então a cola Tecbond de viscosidade 3 é essa aqui, minha favoritinha, porque ela é lenta, né? Ela não escorre. Ela é maravilhosa e pra muitas também que perguntam sempre, falam assim, pô, mas não vai dar uma alergia? Não vai fazer mal pra uma natural? Gente, pega uma cola, que é própria por uma postiça, ó, cola a unha. Ela é uma cola pra unhas postiças. Se você virar aqui atrás e ler direitinho a composição da Tecbond e a composição da cola para unhas, você vai ver que tem a mesma composição. Elas são feitas da mesma coisa. Então, as duas colas, se a da Tecbond te der alergia, a própria para as unhas também vai te dar alergia, porque elas são feitas da mesma coisa. Só que custo-benefício, poxa, essa cola aqui custa mais ou menos aí uns 5 reais e só vem 5 gramas. Fora que tem outras colas, né, de outras marcas, né, marcas mais caras ainda, custa 10 reais um vidrinho desse aqui com 5 gramas. Essa aqui vem 20 gramas e eu paguei na Shopee 79 centavos. Claro que foi uma promoção maluca, né, mas ela em torno aí, em média, ela custa uns 10 reais e vem 20 gramas. É o mesmo preço dessa aqui quase, só que, poxa, olha a diferença. Então, custo-benefício. Essa aqui eu paguei 79 reais, 79 centavos. Até agora eu não acredito, gente, 79 centavos. Vou fazer um vídeo mais pra frente, completinho, tirando dúvidas, eu vou selecionar as perguntas mais frequentes que tem aqui no canal e vou estar esclarecendo pra vocês. Então, dúvidas, deixam dúvidas, deixem suas perguntas aí nos comentários, que eu vou mais pra frente estar marcando direitinho, printando essas perguntas e fazendo um vídeo respondendo cada um de vocês. Olha só. Desidratador Prime Ácido, duplinha, que eu sempre falo, sempre uso antes de cada aplicação de unha postiça pra fazer a unha durar mais. Se sua unha cai aí com 2, 3, 4 dias, se você aplicar esses dois produtinhos antes, você vai conseguir deixar suas unhas aí por 15 dias ou mais. Estou passando o complexo 4 em 1, né, esse aqui que eu... Além dele deixar a unha rosadinha, bonitinha, como se fosse um intenso cabelo vermelho, sério, ele deixa igual esse aqui, gente. Se passar umas 2, 3 camadas, ele fica igualzinho, tem esse cabelo vermelho. Ele é o que tá me ajudando, é o que tá... Nossa, gente, vocês não têm noção. Top, eu que deixou minha unha mais resistente, deixou minha unha restaurada. Eu acabei de retirar, eu acabei de retirar desta mão aqui, esta unha aqui, que são as chips da Genaio. Elas fixam muito na minha unha, então elas dão um trabalhinho pra tirar. Então, fica meio esquisitinha a unha. Então, pra restaurar e não ficar danificada, eu tô usando esta base aqui, tô usando bastante, gente. Já tô quase na metade dela, tô usando bem, porque eu uso direto, direto. Tô gostando muito. Então, a unha fica sempre com esse aspecto de unha saudável, porque eu tento restaurar. Se eu sentir que ela ficou um pouco danificada, eu vou lá e restauro ela. O que você não pode nunca deixar é a tua unha se acabar. Você não pode deixar essa unha ficar danificada, tá, fraquinha? Taca esmalte aí, uma base fortalecedora. Ela tem que ficar sendo fortalecida a toda aplicação, a todo momento. Então, bora lá. Colinha, bonitinha. Ai, gente, minha garganta tá danada de ficar de novo, querendo ficar pegadinha. Ela tem um formato aqui atrás maravilhoso, que se encaixa super bem no meu... Olha isso, gente. Parece que foi feito pra mim, ó. Nossa! Como eu amo. Esse encaixe aqui é perfeito. Perfeito. Colinha. A colinha eu passo aqui atrás de uma quantidade boa pra não causar bolhas, né? Sempre falo isso pra vocês. É melhor em excesso do que faltando. Ela é lenta, você pode virar pra lá e pra cá que não vai escorrer. Derrubei a unha aqui, gente. Por isso que eu dei um corte, que eu acabei derrubando a unha. Caiu, sujou tudo. E eu tive que dar um jeito aqui, ó. A colinha aqui atrás, ó. Você mexe pra lá e pra cá. E aí, você não fica com aquela cola escorrendo, aquela chatice de cola escorrendo. Você aplica aqui atrás. E você traz a cola para frente. Ó, a cola vem para frente. Segura aí por alguns segundos, de 30 a 35 segundos, porque ela demora um pouquinho mais pra colar. Deu uma bolha aqui, ó. Por que deu uma bolha aqui? Porque eu não botei cola suficiente. Tinha que ter colocado mais cola. Se eu não tirar isso aqui agora, vai dar infiltração e vai causar aquele verdinho. Ai, que chatice! Minha garganta tá pegando... Tá ficando com pigarro. Vou colocar mais cola, gente. Porque bolha ninguém merece. Sempre tem um jeito, gente, pra você tirar o verdinho da unha. Tem uma menina lá no grupo de WhatsApp que ela mostrou que a unha dela ficou verde. E eu já dei a explicação. Também vou explicar sobre isso no vídeo. Falando como retirar essa unha verde que fica após uma aplicação de postiça. Ó, vou colocar aqui atrás. E vou trazer a cola para frente. Segura direitinho aí. Agora não vai dar bolha. Ai, gente! Já colhei todas. Olha que coisa linda. O tamanzinho dela é esse. Ai, eu sabia que ela ia ficar pititinha. O dedão aqui foi o que foi maior, né? Que eu já dei até uma diminuidinha. Mas as outras são esse tamanzinho aqui. Que é um arraso, gente. Ó, atrás fica bem curtinho. Tá vendo? É só um pouquinho de crescidinho. Essa aqui ficou até um pouquinho maior. Se eu quiser, posso aparar essa aqui. E eu gostei demais. Eu gostei demais. Acho que eu colhei o indicador um pouco torto. Eu acho que meu celular vai cair. Ai, meu celular tá quase caindo. Ih, está descarregando. Vou diminuir um pouquinho aqui, ó. Só pra ficar do tamanho dos outros. Ó, vou dar uma lixadinha. Pra arredondar. Meu carregador está... Meu celular está descarregando. 5%. Quem grava com o celular com 5%, gente? Fala assim. Olha. Ai, que bonitinho esse tamanho. Até o nudezinho que eu falei que eu não gostei. Muito gostei. Vou passar até um secador de vermelho aqui. Pra ver como é que vai ficar esta lindeza. Que eu sempre amo, né, gente? Que ele tem um secador de vermelho básico. Pra dar aquele rosinha bonitinho. Corzinha de unha natural. Parece que eu fiz um... Engraçado, né? Parece que é uma unha natural, mas também parece que é um acrigel. Eu amo esse efeito. Esse rosado. Olha que lindo, gente. Esse rosado que dá. Ai, ai. Impaixonada. Vocês sabem, né? Que eu sou apaixonada. Gente, unhas da Genai, pra mim, da caixinha. Tá aprovada. Gostei muito desse tamanzinho. Gostei demais mesmo. E a prática básica pra você ficar aí no seu dia a dia. Vou pintar ela. E vou também testar depois pintando naquele meu suporte de magnético pra pintar unhas. Depois eu aplico direto já pintadinha. Gente, eu gostei demais. Vocês gostaram? Daqui, né? Uns dois dias, mais ou menos. Eu posto lá no Instagram. Vou deixar meu Instagram direitinho no começo e agora no final do vídeo. É... Dizendo o que eu gostei. Se ela rachou, se não, não rachou. Eu acredito que não vai rachar, porque a Genai é perfeita e maravilhosa. Gente, então o vídeo é esse. Se gostou, deixa um like pra eu ficar felizinha. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.